Vocês pediram e está aqui mais um vídeo comparativo do preço que eu estava comprando os fios em janeiro de 2020 e os preços que nós estamos pagando agora em janeiro de 2021. Mas além dos preços eu vou te explicar também para esse vídeo ficar obviamente educativo qual é o uso que nós damos para cada um desses fios 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 milímetros são os fios que a gente mais utiliza nas nossas obras, obras residenciais. Ah Marcelo, não se chama fio, se chama cabo, não é cabo, é cabo flexível, não é cabo flexível, é cabo rígido. Não me interessa isso, eu quero saber que você tenha consciência do preço e do uso desses materiais para que eles servem e o preço que nós estávamos pagando. E faz uma contribuição aqui conosco, pega aqui embaixo nos comentários faz o cálculo fazendo favor da porcentagem do quanto aumentou e também diz para mim qual é a sua cidade e quais os preços que você está pagando hoje. Por que é importante você me passar essa informação? Para mim? Não, porque eu já sei. É para as outras famílias, para as outras pessoas terem consciência do preço que você está pagando aí na sua cidade para que quando elas forem comprar lá na cidade delas, elas terem uma base de dados. Então vamos lá, o fio de 1,5 e fica comigo que primeiro eu vou falar do preço e depois eu vou falar do uso. O fio de 1,5 em janeiro de 2021, nós pagamos R$ 58,00. R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 58,00 no que, Marcelo? No rolo de 100 metros, no rolo de 100 metros de fio. Em janeiro de 2021, este mesmo fio está sendo comprado pela bagatela de R$ 122,00. E aí, está bom ou está ruim? Está fácil de construir ou não? Diz aqui para mim. Faz o seguinte, se inscreve no canal para que você possa receber materiais como esse sem ter que ficar pesquisando qual é o preço do fio em 2021, qual é o preço do cabo. Se inscreve que o próprio YouTube se encarrega de encaminhar esse vídeo aí para você. O fio, o cabo flexível de 2,5 em 2020, eu paguei R$ 96,00 no rolo de 100 metros. Agora, em 2021, nós estamos negociando ele por R$ 192,00. Mas, Marcelo, esse negócio, aqui na minha cidade eu pagava menos, estou pagando mais. Gente, tudo varia dependendo da negociação, dependendo da quantidade. Se você é um construtor frequente, se você vai fazer uma única casa, tudo é relativo. Depende do frete, depende da localização que você está. Então, só para você ter uma ideia dos preços, tá bom? O fio de 4 milímetros estava sendo negociado por, 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 R$ 152,00. R$ 152,00. E agora, em 2021, R$ 319,00. E aí, você fala R$ 19,00 ou R$ 19,00? Diz aí, como que você fala? O de 6 milímetros, R$ 230,00 em 2020. R$ 230,00 em 2020. O rolo com 100 milímetros. E agora, uma bagatela de R$ 470,00. R$ 470,00. Vamos fazer assim, ó. PAM, 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 PAM. Aí fica bem, bem alinhadinho. E o de 10 milímetros, R$ 300,00, R$ 384,00. E hoje, em 2021, nós estamos negociando ele a R$ 813,00. R$ 813,00. E aí, tá bom ou tá ruim esse negócio? Dá para continuar construindo em 2021 ou não? Bom, a gente sabe que a parte elétrica, ela compõe uma fração da casa, uma porcentagem da nossa casa. E casas mais simples têm a parte elétrica também mais simples. Casas mais elaboradas, mais complexas, mais luxuosas, ela pede mais elétrica, mais cabeamento, mais disjuntores, mais, mais e mais. E, obviamente, isso fica mais caro ou mais barato, dependendo aí do uso que você vai dar para o teu imóvel. Falando em uso, vamos entender aí qual é o uso que nós damos para essa fiação. Os fios de 1.5 milímetros, nós utilizamos para as lâmpadas. Eu não vou entrar no mérito aqui do que é um projeto, do que é um circuito, de como funcionam os disjuntores, as proteções, o que é fase, neutro, terra. Isso não nos interessa porque cabe ao projetista fazer isso. Para você, família que vai construir, é interessante você ter o mínimo de noção para que serve esse fio. 1.5 milímetros, nós utilizamos, então, em geral, para as nossas lâmpadas. Ah, Marcelo, então quer dizer que com um fio só eu posso acender um monte de lâmpada? Não, depende, tem um cálculo para definir a quantidade de lâmpadas que você pode acender com estes fios. Os de 2.5 milímetros, 2 milímetros e meio, nós utilizamos para aquilo que chamamos de tomadas de uso geral. O que é uma tomada de uso geral? Aquela tomada que você carrega o seu celular, aquela tomada que você liga uma sanduicheira, um liquidificador de uso geral. Utilizamos 2.5 milímetros. E os fios de 4 milímetros, para que serve? Para as tomadas de uso específico. O que são tomadas de uso específico? Nós temos, por exemplo, aquele secador de cabelo que puxa bastante energia. Nós temos o ferro de passar roupa, o aquecedor de água. Utilizamos, nestas tomadas de uso específico, os fios, em geral, de 4 milímetros e meio. E o de 6 milímetros, para que serve? Em alguns casos, para chuveiro. Tem alguns chuveiros que nós podemos usar os fios de 6 milímetros. E os de 10, Marcelo? Geralmente, para alguma alimentação do cabo, da chegada da rede elétrica para a tua casa. Dependendo também da tua casa, porque existem casas que pedem cabos maiores. Ou algo em torno dos seus 16 milímetros. Mas são casos mais específicos. Casas mais antigas, nós fazemos uma grande rede em casa. E vamos distribuindo depois para as tomadas e lâmpadas. Então, nós utilizamos essa rede com 10 milímetros. Então, neste vídeo, eu trouxe duas informações para você. Preço e uso dos nossos fios, dos nossos cabos. Cabos flexíveis, cabos rígidos. Não, não me interessa. Eu quero que você entenda os preços. E como eu já te pedi, diz aqui nos comentários qual é a sua cidade. E qual é o preço que está sendo negociado aí na sua cidade. Não é por mim. É para que você possa contribuir com as outras famílias aí que acompanham aqui o canal. Afinal, muita gente está construindo. Muita gente está com dúvidas. Fica com medo. Será que as lojas de material de construção, será que as lojas de material elétrico estão explorando as famílias? Será que estão aproveitando esse momento para tirar dinheiro do mercado? Ou será que, de fato, é isso mesmo, tá? E se você tem alguma outra informação sobre o aumento dos preços, usa os comentários para uma base de dados. Eu te peço um favor. Não utilize os comentários para você falar mal de quem você quiser. Não utilize os comentários para você filosofar sobre o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Use os comentários para contribuir. Então o filtro é esse. Eu não vou ficar deletando nenhum comentário. Você vai se autodeletar. Todas as vezes que você for querer usar ali os seus dedinhos raivosos, quiserem digitar coisas que venham a ofender alguém, que venham a querer trazer uma análise sua, não faça. Todas as vezes que aquilo que você for escrever venha a edificar a outra pessoa, venha a contribuir com quem estiver lendo, você está totalmente liberado para fazer isso. Então vamos trazer essa filosofia, trazer essa cultura para os nossos comentários aqui do canal. Conto já com a tua contribuição, conto com a sua inscrição no canal para você receber mais conteúdos como esse. E é óbvio, envia esse vídeo aqui, olha, para todos os grupos que você está. E diz o seguinte, você viu o preço dos fios que o Marcelo falou? Só manda o vídeo, o link com essa pergunta. Você viu o preço dos fios que o Marcelo está pagando aqui em 2021? Manda sim, porque a gente garante que esse conteúdo, que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Valeu? Um forte abraço, um beijo no teu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho